Nesse instante a Joana faz distribuição de jogos educativos para as crianças que passam para dar quadrilho e também para moradores infantis da comunidade. Vocês podem observar aí, tem muito menino, muita criança. E aí, o que você ganhou? O Joginho da Coelho. Legal? Legal. Vai jogar com quem? Com minhas irmãs. Você sabe que várias das crianças ganharam aí os Jogos Educativos entregues pela Coelho. Olha só a clientela aí exigindo da Joana, que é a coordenadora aqui do Projeto Mais Ação do Jardim Ósimo Lagoa Pá, na entrega dos Jogos Educativos. Joana, é sempre assim nos baixos do meu passado? Sempre assim, sempre assim. Que bom, né? E produtivo. Graças a Deus. Que bom olhar aí as crianças, as mães, recebendo aí os Jogos Educativos da Coelho em parceria com o Projeto Mais Ação.